Olá, meus irmãos, minhas irmãs abençoadas, ovelhas queridas e amadas do nosso Deus. Essa é a oração da meia-noite, os sete minutos com Deus, não é verdade? Porém, antes de eu orar, se prepara aí, prepara o olhinho, o copo com água, que nós vamos levantar um clamor de joelhos. Só que antes de eu orar, eu quero que você assista esse vídeo, um vídeo de um minuto, um minuto e vinte, rapidinho, para te mostrar o que o amor consegue construir. Vocês têm ajudado, têm feito as suas doações através de ofertas, dízimos, eu quero mostrar para você, para onde tem ido, né, essas doações que vocês têm feito aqui no canal de bênçãos, tá bom? Assista esse vídeo, é rapidinho, e já eu volto, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, minhas irmãs aí do canal de bênçãos, olha, eu estou aqui com a pastora, a gente veio buscar cestas básicas para levar para algumas famílias, hoje à noite, olha como o preço está bacana, mostra aqui, pessoal, a cesta básica completa, R$ 74,00. Hoje, muitas famílias vão ficar felizes e ter comida na mesa, tá bom? Obrigado por ajudar isso aqui, ó, é você que está fazendo, tá? Somos nós, não, é você. Deus te abençoe poderosamente. Dá um tchau aí, pastora. Tchau, gente. Olá, meus irmãos e irmãs aí do canal de bênçãos, estou aqui com a dona Val, nós viemos trazer aqui uma cesta para ela, para abençoar a vida dela, ela que estava precisando, e nós queremos agradecer a todos vocês que estão doando, né, pastora? Verdade, Deus abençoe. E, ó, dona Val, pode falar, fica a vontade. Obrigada. Amém, pessoal? Nós vamos agora para uma outra casa levar mais uma cesta, graças a você, tá bom? Deus abençoe e continua ajudando. Bem. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui na segunda residência, agora, dessa vez, aqui na casa da nossa irmã, como é o nome da senhora? Jane. Da dona Jane, viemos trazer a cesta para esse príncipe aqui também, e gratidão a todos vocês aí que estão ajudando, agora nós vamos para outra casa, tá? Eu quero agradecer muito, continue ajudando, doando aí pelo canal de bênçãos, tá bem, dona Jane? Bem. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês aí. Que Deus abençoe todo mundo. Amém? Amém. Fiquem com Deus, fala, pastora. Beijo, gente, Deus abençoe vocês. Mostra o príncipe aqui, corre. Corre. Tchau, gente, Deus abençoe. Olá, meus amigos do canal, o canal de bênçãos, estamos aqui com mais uma família, a irmã Luciana, que está aqui agora, recebendo mais uma cesta básica, que você ajudou, você doou, e aqui está o resultado, né? O amor sempre é assim, é representado através das obras. Está feliz, dona Luciana? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe todo mundo que ajudou, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala, pastora. Deus abençoe, gente. Obrigada. Continua ajudando aí. Ajudando, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Viu aí, 15 imagens lindas, né? O que o amor é capaz de fazer. Eu creio que vamos fazer muito mais, tá? Pessoas que nós temos ajudado através das redes sociais, até aqui mesmo, que a maioria não dá nem para mostrar, porque não quer aparecer. Mas as que eu fizer pessoalmente, todas eu vou mostrar para você, para você ver até onde nós podemos chegar com o amor de Deus, através das nossas doações, tá bom? Vamos orar agora meia-noite, a oração de joelho. Prepara o olhinho, prepara o copo com água, porque Deus vai bradar. Deus vai te abençoar de forma extraordinária, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Vou dobrar aqui o joelho. Vou afastar aqui um pouco aqui. Dobre o seu joelho também, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Coloque o copo com água pertinho. Beba o seu olhinho, coloque a pé pertinho também. Nosso Deus amado e querido Pai, nós, na Tua presença, entramos agora em oração. Em primeiro lugar, agradecer por todas as doações que as Suas ovelhas têm feito, meu Deus. Um dia, um dia, logo, e vai ser breve, nós vamos doar milhares de cestas bases. Porque esse canal vai crescer para Te glorificar, meu Pai. Senhor, eu oro por todos os desimistos, os ofertantes, que o Senhor possa abençoá-los de forma extraordinária. Meu Deus, e que nesses sete minutos com Deus, o Teu poder venha invadir a casa de todos que estão assistindo agora, Senhor. Meu Deus, tira toda inveja, tira toda maldição, toda doença. Faz a Tua obra extraordinária, meu Pai, curando aquele que está doente, libertando o que se encontra escravo dos vícios, meu Deus. Tirando toda depressão, toda ansiedade. Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado nessas vidas preciosas. A obra que o Senhor começa, o Senhor jamais deixa pela metade. Então, termina esta obra, meu Deus, no casamento dessa irmã, desse irmão. Na família, meu Deus, tirando todos os vícios, todos os problemas que acometem essa sagrada família, meu Pai. Termina, meu Deus, a obra na saúde do Teu servo, da Tua serva. Na vida financeira, meu Deus, faz cair por terra todos os males que acometem esta família, meu Pai. Eu profetizo milagre, eu profetizo bênçãos, eu profetizo vitória na vida de todos. Que essa noite seja maravilhosa e que esse dia que começa agora seja extraordinário. A campanha está acabando, meu Deus. Mas não vai acabar sem antes, Senhor, abrir todas as portas, eu Te peço. Deus, consagra o olhinho, coloca poder em unção, copo com água e quem usufruir desses elementos seja abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga Amém. Graças a Deus, vou ficar de pé aqui. Oh Deus poderoso, glória a Deus. Beba o seu copo com água. Abre o seu olhinho e faça sete unções, totalizando 21. E que Deus te abençoe poderosamente. Domingo eu vou subir o monte com a pastora, à meia-noite. E vamos clamar, vamos fazer uma fogueira, todos os pedidos. Manda fotografia, manda os comprovantes, vai mandando. Domingo Deus vai te dar uma nova história, tá bom? Você já sabe, se precisar é só me chamar. Fiquem com Deus, amamos vocês e até amanhã.